Forças policiais estarão juntas na Copa. 180 mil profissionais vão cuidar da segurança do país durante o Mundial. Produção de grãos no Brasil deve ultrapassar 193 milhões de toneladas. Um aumento de quase 5 milhões de toneladas em relação à safra passada. E termina amanhã o prazo para concorrer a bolsas do ProUni. Até agora foram mais de 791 mil inscrições. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Você vai ver como está a preparação de Fortaleza para a Copa do Mundo. A Terra do Sol, que vai receber seis jogos do Mundial, já está de braços abertos para a grande festa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Terminam amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Que oferece bolsas de estudo integral e parcial em instituições particulares de ensino superior. Até agora foram registradas mais de 790 mil inscrições e 409 mil inscritos, já que cada candidato pode escolher até duas opções de curso. Marina é só alegria. Depois de muito esforço, ela está perto de se formar. É o último ano dela na Faculdade de Educação Física. A estudante conta que só conseguiu fazer o curso, que custa 1.200 reais por mês, porque é bolsista integral pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. Eu fiquei muito feliz, porque a bolsa seria a única oportunidade que eu teria de estar realizando um sonho, que é poder me formar. Segundo o Ministério da Educação, pelo menos 400 mil estudantes já se formaram com a ajuda do ProUni. Para esta edição, que tem as inscrições abertas até amanhã, serão ofertadas mais de 115 mil bolsas parciais e integrais. A expectativa é a melhor possível. Nós tivemos aí, estamos com um processo crescente de inscrições ao longo dos 10 anos de existência do ProUni. Um dos requisitos é ter feito o Enem, e veja você que nós estamos tendo números absolutamente recordes de inscrição no Enem. Esse ano tivemos 9 milhões e meio, no ano passado 7 milhões. Então, quer dizer, essa base é exatamente o que nos permite dizer que com certeza a inscrição vai crescer também neste caso no ProUni. Mais de 940 instituições privadas de ensino superior oferecem 22 mil cursos pelo programa. Para participar do ProUni, o estudante precisa ter feito ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista na rede particular, comprovar renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa da família para a Bolsa Integral ou comprovar renda bruta familiar de até três salários mínimos por pessoa da família para ter direito à Bolsa Parcial, que banca 50% do curso. Estudantes com deficiência e professores da rede pública que concorrem a cursos de licenciatura também podem se inscrever no programa. Lembrando que as inscrições para o ProUni devem ser feitas até amanhã pelo site do Ministério da Educação. E até o dia 2 de julho, o programa Inglês Sem Fronteiras oferece mais de 6.800 vagas em cursos presenciais ministrados de graça em 43 universidades federais. Para concorrer, o candidato deve ser estudante de graduação, mestrado ou doutorado nas universidades federais, credenciadas como núcleos de línguas e ser participante do curso MyEnglish Online. Os cursos preparam os estudantes para exames internacionais de certificação de fluência em língua inglesa, como os exigidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. A duração dos cursos varia de 30 a 120 dias. Todos os detalhes estão no site do Inglês Sem Fronteiras. A produção de grãos no Brasil deve ultrapassar 193 milhões de toneladas. A estimativa divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, representa um aumento de quase 3% em relação à safra passada. A produção de grãos no Brasil deve chegar a 193 milhões e 600 mil toneladas na safra 2013-2014. Quase 5 milhões de toneladas a mais do que na safra passada. A estimativa é do último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta terça-feira. O clima favorável foi o fator decisivo para a recuperação das lavouras de milho, segundo a Conab. A produção registrou um aumento de 2 milhões e 300 mil toneladas em relação à pesquisa do mês passado. A grande surpresa consolidada é o milho segundo a safra. Estamos numa expectativa bastante forte com o trigo também. Por quê? Porque o trigo ainda está, o plantio acontecendo, ele vai só se consolidar lá por agosto, setembro, quando inicia a safra, mas a expectativa é o crescimento de 2 milhões de toneladas, com a possibilidade, se o clima for favorável, poder superar as 7 milhões de toneladas. A preocupação da Conab é com as chuvas do sul do país nesse período, que podem afetar o cultivo do trigo e a colheita do feijão. Mas o governo continua otimista para alcançar os resultados previstos. A expectativa toda, segundo a safra, é de um clima bastante favorável. Os prognósticos são de normalidade para até agosto, o que indica uma estabilidade nos números que nós apresentamos. A Receita Federal abre amanhã, consulta, o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Neste lote vão ser contemplados mais de 1 milhão e 300 mil contribuintes, que vão receber também restituições de anos anteriores. O dinheiro vai ser creditado ao contribuinte no dia 16 de junho. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. A Receita Federal tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações do imposto de renda e também situação cadastral no CPF. 260 milhões de reais para ajudar micro, pequenas e médias empresas que querem desenvolver projetos na área do turismo. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É fim de tarde em Planaltina de Goiás e a família se prepara para pegar a estrada. São 830 quilômetros até Pium, no Tocantins, onde eles vão visitar parentes, rezar e se divertir na festa do Divino Espírito Santo. Uma viagem que eles frequentemente fazem de ônibus, mas desta vez eles resolveram alugar uma van. É mais barato e tinha menos pessoas para ir. O veículo que transporta o grupo é de uma agência de turismo na cidade goiana que fica a 50 quilômetros de Brasília e foi comprado com recursos da linha de crédito do FAT Turismo, criada dois anos atrás. O dono da agência conta que sem o financiamento seria mais difícil comprar a van, que custou 113 mil reais e diz que o carro novo atraiu mais clientes para o negócio. Quando a gente adquirimos essa van, a nossa credibilidade aumentou em 50%. Antes a gente tinha carro velho, usado, vamos dizer assim, para trabalhar, a confiança é bem menor. E hoje o pessoal olha o carro, acredita, vê ali que só pelo fato de você ter conseguido o recurso do FAT Turismo já dá uma credibilidade para a gente. Este ano, a linha de crédito do FAT Turismo vai colocar 260 milhões de reais à disposição de hotéis, restaurantes, agências de viagem e transporte. A linha de crédito do FAT é para micro, pequenas e médias empresas com faturamento de até 25 milhões de reais por ano. Para empresas que faturam até 7 milhões e meio por ano, existe também a linha Proger Turismo. As duas apoiam o setor que vem crescendo e tem grandes perspectivas de aumentar ainda mais os negócios do Brasil. Com essa possibilidade de financiamento, com certeza nós vamos ajudar a inserir grande quantidade de brasileiros no processo produtivo, através da oferta de crédito. O estado de Santa Catarina vai receber 3 milhões de reais do governo federal para ações de socorro às vítimas das chuvas. Os recursos vão ser liberados imediatamente, sem necessidade de se reconhecer o estado de emergência dos municípios. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 31 municípios catarinenses foram afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. O número de desabrigados e desalojados chega a 18 mil. Já o estado do Paraná vai receber 140 mil reais para socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais após a chuva do final de semana, que matou nove pessoas e atingiu mais de 100 municípios. Até o dia 18 de junho, os agricultores familiares podem apresentar propostas de venda para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Este ano vão ser adquiridas quase 7 toneladas de alimentos. Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon tem os detalhes. Boa noite, Leandro. Olá, Renata. Boa noite. Podem participar dessa chamada Agricultores Familiares Assentados da Reforma Agrária, Quilombolas, além de povos organizados em associações ou cooperativas. Aqui ao meu lado está a técnica da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Etero dos Santos, que vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, boa noite. Como que funciona a compra desses alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos? Boa noite. Essa aquisição de alimentos que nós estamos fazendo pelo MDS e pela Companhia Nacional de Abastecimento prevê aí 16 milhões de reais para aquisição de sete produtos que estão com chamada aberta, usando então a modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos para aquisição então desses produtos nas superintendências da Conab. Os empreendimentos da agricultura familiar através da modalidade compra institucional, essa modalidade agora prevê então que órgãos de governo possam adquirir com recursos próprios quando na compra de alimentos, usando essa modalidade do PAA. Então nós estaremos também, enquanto MDS e Conab, fazendo essa aquisição com uma chamada aberta até o meio-dia do dia 18 de junho. E como é que é feito o repasse a esses produtores? Os produtores irão procurar as superintendências da Conab, apresentar suas propostas de venda, então tem que ser agricultor familiar, procurar uma superintendência da Conab, apresentar sua proposta de venda, que pode ser parcial ou total, na sua superintendência ou atendendo também a todo o território nacional, dependendo do tipo de produto. Nós estaremos aí comprando feijão, milho, macarrão, farinha de mandioca, farinha de trigo e ele pode ofertar, se ele tiver, tanto para a sua superintendência no seu estado como qualquer outra do território nacional. O repasse do recurso é feito desses 16 milhões à medida que os contratos forem encerrando, se concretizando essas compras, então o recurso é repassado para as cooperativas. E como é que é feito e para onde o governo destina os alimentos que são comprados? É bem interessante a possibilidade de a gente usar o programa de aquisição de alimentos, porque ele prevê que a gente compre, então, usando a modalidade compreensional, produtos da agricultura familiar, fortalecendo a agricultura familiar no campo e atendendo com esse produto que ela vai ofertar, atendendo as populações que se encontram em segurança alimentar. Nós temos no Ministério uma ação, que é uma ação que prevê o atendimento de populações que ainda se encontram em segurança alimentar, como indígenas e comunidades tradicionais, quilombolas. Ok, muito obrigado pela entrevista aqui na TVNBR. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações. O assunto agora é Copa do Mundo. Estamos a dois dias do Mundial e o Brasil se prepara para a grande festa. Agora nós vamos direto ao Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, onde ao vivo está Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. O planejamento para garantir a segurança da Copa do Mundo foi apresentado hoje aqui no Centro Aberto de Mídia. São 180 mil profissionais nas 12 cidades-sedes. Um investimento de quase 2 milhões de reais em capacitação, construção de centros integrados, um legado que vai ficar para o Brasil. Confira na reportagem de Isabela Azevedo. Polícia Militar, Polícia Federal, ABIN, Anvisa e diversos outros órgãos estratégicos no mesmo lugar. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, localizado em Brasília. A estrutura coordena e articula o trabalho dos centros regionais de cada cidade-sede da Copa do Mundo, formando o Sistema Integrado de Comando e Controle. Na capital federal, 56 televisores de 55 polegadas dão panorama do país, com mapas e imagens de câmeras espalhadas pelas capitais que vão receber o torneio. Trabalhando lado a lado, os profissionais atuam de forma rápida para solucionar problemas. No caso de falhas técnicas no Centro Nacional de Brasília, o Centro Integrado do Rio assume o controle das operações nacionais. Para montar essa estrutura e comprar equipamentos, o governo federal investiu mais de 110 milhões de reais na capital fluminense. Estruturas como essa aqui do Rio de Janeiro vão ser usadas de forma intensiva durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas o trabalho não para por aí. A vigilância é constante e o sistema fica como legado dos grandes eventos para melhorar a segurança pública do país. Nesta terça-feira, o esquema de segurança para a Copa foi apresentado à imprensa nacional e internacional no Centro Aberto de Mídia do Rio. O orçamento do governo federal para as ações de segurança pública durante o Mundial superou 1 bilhão e 800 milhões de reais e os ministérios da Justiça e da Defesa estão trabalhando de forma conjunta para garantir a tranquilidade do torneio. Segurança integrada entre defesa e segurança pública, assessorada pela área de inteligência, está pronta para qualquer problema. Estão escalados para trabalhar durante o evento 100 mil profissionais de segurança pública, 60 mil militares e 20 mil agentes de segurança privada. O grande legado que fica da segurança pública é o da integração, é o da capacidade das forças de segurança atuarem em conjunto, é da capacidade destas atuarem em conjunto com a defesa, com a BIM, com entes privados como qual, e tudo isso em proveito da segurança pública como um todo. De olho na segurança, foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma portaria estabelecendo que todo torcedor que estiver em uma lista de integrantes de torcida envolvidos com violência nos estádios serão impedidos de entrar no país durante a Copa do Mundo. Na segunda-feira, foi barrada a entrada de um torcedor argentino no aeroporto de Guarulhos. Ele estava na lista do grupo Barra Brava, conhecido por atos violentos em jogos de futebol. A portaria vale até 13 de julho. E em Brasília, os preparativos para garantir a segurança durante a Copa estão a todo vapor. No Estádio Nacional, militares do Exército fizeram um treinamento, simulando um ataque terrorista. Veja na reportagem de João Pedro Neto. A simulação de um ataque terrorista no Estádio Nacional de Brasília durou cerca de uma hora. No exercício, dezenas de vítimas contaminadas em uma situação de emergência são atendidas na área externa da arena. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Senem, vai atuar em todos os estádios durante a Copa do Mundo. Nessa simulação de ataque terrorista com armas químicas, os militares isolaram a área impedindo acesso ao local afetado e fizeram a descontaminação do pessoal. Ao todo, os militares vão atuar com 57 mil homens em todo o Brasil durante a Copa do Mundo. De acordo com o Exército, a estrutura ficará de prontidão e pode ser montada em poucos minutos quando acionada. No entanto, o Exército terá uma equipe em todos os jogos da Copa do Mundo que vai atuar de forma imediata, se necessário. Nós estaremos, durante os jogos, com um monitoramento desses produtos perigosos no interior do estádio, tendo a condição de acionar as autoridades, o Comando Militar do Planalto, para responder a um atentado QBRN, o Químico Biológico Radiológico Nuclear. E a Força Nacional de Segurança Pública também vai atuar nos estados de Alagoas e do Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Em Alagoas, os policiais da Força Nacional vão ajudar a escoltar o ônibus da seleção de Gana. Já aqui no Rio de Janeiro, a Força Nacional fica até o dia 18 de julho. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações ao vivo direto do Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. Bom, e neste Mundial, a palavra-chave é sustentabilidade. Na construção das arenas de futebol, uma das alternativas para garantir o consumo de energia limpa é aproveitar a luz solar e a água da chuva. É o caso do Castelão em Fortaleza, que conta com um painel solar para geração de energia. Fortaleza está entre os quatro destinos mais procurados pelos turistas brasileiros no país, de acordo com pesquisa do Ministério do Turismo, divulgada em 2012. Somente durante a Copa, a estimativa é que a cidade receba 402 mil visitantes. Por aqui, os atrativos são naturais. O sol durante o ano inteiro e o litoral com águas mornas, a qualquer hora do dia. E a Avenida Beira Mar é democrática. Há espaço para visitantes, desportistas e para os comerciantes da tradicional feira de artesanato da Praia de Iracema. Depois das praias, o segundo ponto mais visitado na capital cearense é o mercado central. Com a intenção de atender melhor o público, os vendedores passaram por cursos de capacitação do SEBRAE. Até o material informativo sobre os produtos está inteirinho traduzido para o inglês, à espera dos estrangeiros. Esse material vai de impacto a isso, vai de encontro a isso, fazendo com que o mercado seja conhecido não só no Brasil, mas no exterior também. A capital cearense vai sediar seis jogos da Copa do Mundo de 2014. As disputas vão ocorrer na Arena Castelão, a primeira das 12 arenas brasileiras a ser inaugurada para o Mundial. Em dezembro de 2012, a Arena Castelão foi o primeiro estágio do Brasil a conquistar o selo internacional que certifica as obras que têm preocupações ambientais. Entre as soluções verdes está a captação das águas das chuvas, que já são reaproveitadas em atividades dentro da arena, como irrigação do campo. Outro fator é este grande painel, com cerca de 2 mil metros quadrados, que utiliza 760 placas que refletem os raios solares e assim diminuem a temperatura interna da arena. Na área da saúde, Fortaleza também está capacitada para aumentar o número de atendimentos nos principais hospitais durante a Copa. De março a abril, pelo menos 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros e agentes de saúde, passaram por treinamentos intensivos, promovidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com o governo da Alemanha. A parte prática foi bastante interessante, uma vez que a gente teve a oportunidade de perceber como é que seria você atender múltiplas vítimas simultaneamente. Preparadas para receber o público que vem para o Mundial, também estão as tapioqueiras, que trabalham neste centro, no bairro de Messejana, à beira da rodovia CE040. E por aqui, a máxima é a higiene na manipulação de alimentos. Por isso, os 26 quiosques têm empregados capacitados em cursos do SEBRAE, que orientam sobre exigências sanitárias. Depois do curso do SEBRAE, de manter o alimento, as qualidades, trabalhar sempre com coisas que são etiquetadas, as validades, com os produtos em dias. A 60 quilômetros de Fortaleza, as árvores do município de São Gonçalo do Amarante prestam homenagens às 32 seleções que virão jogar no Brasil. Há três meses, as artesãs contratadas pela Prefeitura, tecem em crochê roupas, bolas, mini bandeiras de lã, feitas sob medida para cada arbusto. A intenção, além de embelezar as ruas para atrair turistas, é gerar emprego e renda. Agora a gente percebe que mais mulheres estão ganhando o seu dinheirinho, mais mulheres estão contribuindo com a sua renda familiar. Agora há pouco, uma cerimônia aqui em Brasília marcou a entrega de 80 mil cisternas para moradores do semiárido brasileiro. Foram investidos mais de 180 milhões de reais na iniciativa, que é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com a Fundação Banco do Brasil e organizações sociais da região. A agricultora familiar Francisca Leitão olha cheia de alegria para a maquete de uma cisterna. A felicidade dela é porque uma igualzinha a essa acabou de ser construída na casa dela, que fica na comunidade de Vertente, no município de Apuares, no Ceará. Essa cisterna vai nos ocasionar mais saúde, vai trazer muitos benefícios para nós, porque a gente não tinha água potável para tomar. A gente tomava água que não era de boa qualidade e com maior dificuldade para ir buscar. E tinha dia que faltava para beber, porque realmente não tinha. As cisternas foram construídas por meio de um projeto do Banco do Brasil e agora completa a meta de 80 mil cisternas entregues. A família que recebeu a cisterna de número 80 mil é justamente a da dona Francisca. O programa cisternas de placas foi uma tecnologia social que foi desenvolvida no semiárido por pessoas locais e foi certificado no prêmio de tecnologia social da Fundação Banco do Brasil em 2001. A partir de 2001, a própria fundação começou a replicar essa tecnologia social no semiárido. Na medida que isso foi sendo difundido, percebeu-se que essa tecnologia social poderia ser uma política pública. A partir daí, o governo federal instituiu o programa Água para Todos. As 80 mil cisternas permitem um armazenamento de mais de 1 bilhão de litros de água para cerca de 300 mil pessoas em 133 municípios de nove estados brasileiros. Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a entrega de cisternas é uma das principais metas do governo. As cisternas para o nordestino, para o sertanejo, que não só é pobre, mas sequer tinha acesso à água para beber, é um bem valiosíssimo, é a condição para que ele possa conviver com o semiárido. Tem muita gente que acha que fala, como que a gente vai combater a seca? A gente não combate a seca. A seca é um fenômeno da natureza, a gente tem que criar condições para que o sertanejo possa conviver com a seca e uma dessas formas, talvez a forma mais eficiente, é coletando a água da chuva, que é o que a cisterna faz, usa o telhado para coletar a água da chuva e armazena essa água. Então, é uma poupança de água que o sertanejo faz e, com isso, consegue administrar essa água ao longo da estiagem. Nesta edição do NBR Notícias, fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. A gente termina com imagens de uma das cidades-sede da Copa do Mundo, Fortaleza, no Ceará. A Terra do Sol está de braços abertos para receber a grande festa. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com a gente aqui na NBR.